Hoje estou aqui em Itaubim de novo, Cavalgada Rancho Sousa, 13 de 8 de 2023, dia dos pais. Parabéns a todos os pais do Brasil e do mundo, todos os meus amigos, pais, estão aqui em Itaubim. A Cavalgada está vindo ali, a Cavalgada está vindo, agora nós vamos atravessar o túnel. Eu acho que já está dando para ouvir aí, que bacana, mais uma vez, sendo recebido aqui em Itaubim. Muito bem, obrigado Jeremias e família pelo convite, que honra para mim estar com vocês, viu? Que bacana, tá ouvindo sempre mostrando, tanto que é bacana, que é bom. Cavila, aê, a Denilson, Denilson, divulgações, meu amigo Denilson. Tá aqui com o Miguel aí, ó. Valeu aí, ó. Muito obrigado, Sargento. Essa boa festa bonita, hoje a festa é no Rancho Sousa. Alô, Sargento Miguel, aquele abraço aí. Bom dia, bom dia, feliz dia dos pais. Vambora, ó, moçada bonita. Agradecendo aí, mais uma vez, a todos os cavaleiros de Amazonas. A festa com ele, o cowboy dos teclados, Edilson Batista, hoje no Rancho Sousa. Alô, Toninho de Baiano, Cachaça Gravinho. Registrando aí, com fotos e filmagens, ó, a nossa Cavalgada, transmissão ao vivo, desse exato momento. É com ele, Toninho de Baiano, Cachaça Gravinho. Olha que bacana, é, Toninho de Baiano, Cachaça Gravinho. Olha que bacana, é, Toninho de Baiano, Cachaça Gravinho. Obrigado, pessoal, pelo convite. Cavaleiros de todos lados, ó. Obrigado, pai. Ai, dominei. Ai, casaco, ô. Tô lá, doida. Vi결he. Amigo para destaque da Arane, passando aí Ah, que bacana, viu? Que bacana, viu?